Meditações Diárias O livro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, diz Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Já em Lucas, capítulo 15, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Imaginem a seguinte situação. A convite dos filhos, o pastor foi fazer uma visita no hospital. De antemão, por conhecê-la, pediram que, sob hipótese alguma, ele falasse sobre a gravidade da doença. Depois que ele orou com aquela vovó, veio a pergunta que o pastor não queria ouvir. Pastor, a minha doença é grave. O senhor sabe de alguma coisa que eu não sei? O pastor não falou sobre a doença. Sabe, nos tempos bíblicos, o Deus dos fariseus zelava para que a lei fosse cumprida ao pé da letra. Caso contrário, ensinavam que a ira divina se abateria sobre o pecador. Por isso, quando Jesus Cristo flexibiliza a lei de Deus em nome da misericórdia, ele é rejeitado, combatido e condenado. Jesus não revelou Deus como um juiz que condena, mas como um pai que se coloca no lugar dos seus filhos e de suas filhas. Ele se aproximou dos leprosos excluídos do povo de Deus. Defendeu a mulher adulta, ensinou a respeito da justiça aos publicanos, acolheu todos os pecadores. Não devíamos nos sentir bem com as pessoas que são donas da verdade ou guardiãs da moral. Elas sequer olham para dentro de si mesmas. Como vão perceber e ver a dor do próximo? Talvez essas pessoas diriam, pastor, tu devias ter falado a verdade àquela vovó. Doa ou não? Porém, aos que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, as leis precisam se render ao cuidado da miséria do coração humano. Portanto, precisamos parar de julgar aos que sofrem. Aliás, ao invés disso, como cristãos e cristãs, nos aproximemos das realidades fragilizadas pela dor, pelo preconceito, pelos julgamentos, e anunciemos que o amor de Deus é muito maior do que a frieza da lei. Deus caminha ao nosso lado, e reescreve a história humana, a partir da sua infinita misericórdia, revelada no evento da cruz. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A cheesy elas, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. MÁ. Bíblia para fracar no lugar.